Pensei! Se você é surdo, pode ler. Pensei! Se você é cego, pode ouvir. Se você é cego e surdo, uma coisa pensei. Pensei em vocês! P.O. Placiano! P.O. Placiano! Então continue sempre ouvindo os bons conselhos de seus pais, lendo e aplicando diariamente os ensinamentos da Bíblia e assistindo ao simples vídeo de T. Otaciano. Meu jovem, muitas pessoas lutam para gostarem de ler corretamente, mas para isso você deve comprometer-se com algumas dicas de sucesso, como as que vai ouvir a seguir e desejo que as considere benéficas. A leitura de bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados. Meu jovem amigo ou amiga, pense agora mesmo, você conhece alguma pessoa de sucesso que mudou este mundo gastando seu tempo assistindo novelas? Vivendo em baladas? Passeando em shoppings? Fazendo fofocas de outras pessoas? Assistindo na internet porcarias? Ouvindo e dançando músicas diariamente? Crendo em políticos corruptos? Seguindo falsos pregadores religiosos? Andando com falsos amigos? Usando drogas ou persistindo em vícios? Mas conhece muitas pessoas que usaram seu tempo lendo e chegando ao topo da montanha da vida? A melhor ginástica respiratória que existe para seu cérebro é a leitura em voz alta. Meu jovem amigo ou amiga, desejo que o livro seja a sua paixão na vida e que consiga diariamente pelo menos 15 minutos para uma simples leitura. Meu jovem, estabeleça um objetivo que seja razoável para você, como ler a Bíblia em 12 meses ou em partes a cada mês e comprometa-se a concretizar esta meta. Acredite que a Bíblia possui temas importantíssimos e de seu interesse. Você pode até achar assuntos em outros livros, mas o importante é que leia sempre, porque ler é a maior e melhor experiência da vida do ser humano. A aparência e a impressão do livro podem até jamais causar qualquer efeito, mas suas sílabas e entrelinhas vão mudar seu mundo. Portanto, abrace um livro que lhe anime e comece a lê-lo, e quando terminar, encontre outro e faça tudo novamente e mais uma vez. A leitura diária da Bíblia é um diálogo incessante com Deus. Suas linhas falam e sua alma responde. Meu jovem amigo ou amiga, leia amplamente. Esteja convencido que uma das razões que as pessoas param de ler é que elas jamais alteram suas leituras. Aprenda que quando o assunto da leitura é desinteressante, ela torna-se ávida e você perde toda a atenção no livro. Portanto, leia amplamente sobre aventura, leia sobre ficção, tecnologia, geografia, economia, história e outros assuntos da atualidade. Certamente você vai aumentar seu interesse em uma leitura de sua área particular. E isso é saudável e traz bons resultados. Mas por favor, procure variar sua leitura e desfruta de livros sérios. Quando você trabalha duro para entender um livro, você interage com os argumentos do autor. Pode até ser a televisão educativa para muitos, mas todas as vezes que alguém liga este aparelho, os vencedores vão para uma outra sala e passam a ler um bom livro. Meu jovem amigo ou amiga, leia metodicamente. Aprenda que da mesma forma que lê amplamente, deve ler metodicamente. Escolha seus livros cuidadosamente. Se for negligente em fazer isso, corre o risco de ignorar uma determinada categoria por meses ou anos a mil. Um campeão em leitura sugere algumas categorias de leitura como Teologia, Estudos Bíblicos, Estudos da PNL, Informática, História, Estudos Culturais. Meu jovem, você pode estabelecer suas próprias categorias, mas assegurar-se de estar lendo alguma coisa positiva e de forma regular. Escolha livros que se ajustem em cada uma dessas categorias e planeje sua leitura de antemão. Assim, você saberá qual livro será o próximo e aumentará sua expectativa a outro livro e uma força motivadora para completar o atual. Aquele que lê muito, vê muito e sabe muito. Meu jovem amigo ou amiga, leia interativamente. Quando sua leitura é bem executada, se desfruta de suas páginas e entende melhor o livro e os argumentos do autor. Procure ler com uma caneta marca-texto ou um lápis na mão. Rabiste até achar algo importante e tente entrar em contato com o que o autor transmite. Realce as porções mais importantes do livro, ou seja, que você pretende retornar depois. Como diz um ditado, livros são para serem lidos e usados várias vezes, jamais para serem colecionados e mimados. Aprenda que é preciso retornar à leitura mais de uma vez e busque ter certeza de que entendeu o que o autor estava tentando dizer e como ele disse. Portanto, interaja com os livros de forma a torná-los seus. A leitura de um bom livro é como um machado que corta uma árvore em dois lados com apenas um golpe. Meu jovem amigo ou amiga, leia com discernimento. Apesar dos livros terem um incrível poder para fazer o bem, como ensinar, desafiar, fortalecer e edificar pessoas, eles também têm um grande poder para fazer o mal. Você já deve ter visto vidas serem transformadas por livros, mas também já deve ter visto vidas serem ceifadas por falta deles. Por isso, tenha certeza de que lê com discernimento, sempre comparando os livros que lê com o padrão das escrituras. Se você encontrar um livro que é particularmente controverso, pode valer a pena procurar uma análise que interaja criticamente com os seus argumentos e que entenda melhor suas implicações. Você jamais precisa temer livros ruins, desde que leia com um olho crítico e com um coração cheio de intuição abençoada. O livro sagrado traz a vantagem de você estar só e ao mesmo tempo acompanhado de Deus. Meu jovem amigo ou amiga, leia livros pesados. Pode ser intimidador encarar algumas obras volumosas ou séries de volumes de repouso em algumas instantes, mas certifique-se de arrumar tempo para ler alguns desses trabalhos mais sérios. Você vai crescer com um acervo de livros de vários assuntos. Enverede por artigos interessantes, mesmo que considerem pesados, mas que brevemente os achará benéficos e o quanto são recompensadores. Comprometa-se em ler também algumas revistas, jornais como uma parte regular de seu acervo de leitura. Sempre acredite que o paraíso é uma verdadeira biblioteca. Meu jovem amigo ou amiga, leia livros leves, enquanto livros tensos deveriam ser seu principal foco como leitor sério. Jamais há nada de errado em dar um tempo para ocasionalmente desfrutar de um romance ou uma leitura leve. Depois de ler dois ou três bons livros, permita-se ler qualquer romance positivo. Deixe-se levar por uma boa história de vez em quando. Você vai perceber que eles refrescarão sua máquina poderosa e você continuará sempre preparado para ler mais e mais livros. A informática pode distanciar bons homens dos livros, mas jamais os ótimos da leitura. Meu jovem amigo ou amiga, leia livros novos, fique sempre de olho no que é novo e popular. Considere a leitura que outras pessoas ou sua vizinhança estão lendo. Se o livro estiver vendendo milhões de cópias, considere sua leitura de forma que você saiba o que as pessoas estão lendo. E assim, procure discernir com você mesmo por que as pessoas estão lendo algo assim. Use o conhecimento dos livros que ler como uma ponte para falar com outras pessoas sobre os variados assuntos. E renove sempre seu vocabulário, levando e trazendo palavras novas para sua vida. Use seu conhecimento para o bem e entender o porquê de cada leitura. Deixe seu filho crescer lendo bons livros, fazendo amigos invisíveis em todas as páginas, com suas mãozinhas mágicas. Meu jovem amigo ou amiga, leia livros antigos, jamais leia apenas livros novos, aprenda uma regra dos campeões. Depois de ler um livro novo, nunca se permita a ler outro novo, até ler um antigo entre os dois. Se isso for demais para você, então leia um velho pelo menos a cada três novos. Todo período da história tem sua própria perspectiva de acertos e erros. Portanto, você precisa de livros intermediários para analisar típicos acertos e erros da sua própria era. E isso aponta para os livros antigos. Assim, leia livros antigos. E isso significa livros clássicos ou simplesmente livros de uma geração ou duas antes da sua. Já que a melhor maneira de entender o hoje, é entendendo o ontem. O livro sagrado é o maior tesouro do mundo e a maior herança das gerações futuras. Portanto, meu jovem amigo ou amiga, jamais se esqueça o que seus heróis leram. Vá e encontre as pessoas que você admira e leia os livros que mais as transformaram. E diga a todos que, ler, ler e ler é seu sucesso. Por isso, meu jovem amigo ou amiga, continue sempre ouvindo os bons conselhos de seus pais, lendo a Bíblia e assistindo a meus vídeos. Um forte abraço de seu amigo Otaciano. Um forte abraço de seu amigo.